Vou te falar umas verdades sobre mim Foi que chegou a vontade E derrubou um motivo tão doce De mentir É o medo Que toda vez me modifica pra bom ou ruim Vou te falar umas verdades sobre mim Foi que chegou a vontade E derrubou um motivo tão doce De mentir É o medo Que toda vez me modifica pra bom ou ruim Sei lá Eu não sei o caminho de dar Andar Caminhando de costas Procurando respostas Coerências no bar O medo é meu aliado O medo é meu aliado Estando correto ou errado Insiste em ficar Zumbi de mim Zumbi de mim Não me joguei Do trampolim Eu escorreguei Caí em mim E me molhei Em você Zumbi de mim Não me joguei Não me joguei Do trampolim Eu escorreguei Caí em mim E me molhei Em você Zumbi de mim Não me joguei Do trampolim Eu escorreguei Caí em mim E me molhei Em você Zumbi de mim Não me joguei Do trampolim Eu escorreguei Caí em mim E me molhei Em você Em você Em você Em você Em você